Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça quando eu percebo o contato de seus olhos Busco os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade colocou Jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira habita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira habita Todavia eu me alegrarei 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopre o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me ensinar 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 Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro por si Deus proverá Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Em teus braços é o meu descanso 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 Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas e se caso envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda a minha família E hoje todos nós o servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Senhor E espero em ti Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe 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 O abraço teu Pois na tua vida Cuido eu Ele cuida Ele cuida Ele cuida Meu Deus cuida de ti Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida de ti Então descansa Descansa, descansa 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 o coração E comece a sorrir E confia E confia em mim Confia Simplesmente confia Quero andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deixe o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Eu quero ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Ouvi Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida Sem ti a minha vida É tão ruim É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Medo do dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela pia dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Euxadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Eu me rendo ao seu amor 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 Deus é Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Euxadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus, Jesus e Galileu E Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Eu te peço, meu Senhor Eu te peço, Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor A Tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção De almas Sobre este Brasil Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento E nos corações Manda avivamento Amém E nos corações Amém. 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 De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Amém. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Amém. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora. De dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora. Amém. 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 Pedra e João subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo, dedo, ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado, carregado por alguém Necessitado sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamado Formosa Naquela tarde algo ali aconteceu Chega os homens de Deus que por ali ia passar O coxo vendo começou então gritar Me deu uma esmola pra eu me alimentar Pedro falou com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou A multidão foi o Deus de Abraão Ele foi o Deus de Abraão Diz aqui, Jacó Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome de Jesus Alma E te contou Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Porque o que vem de sempre Jesus Jesus Irá Porque Te abates Ele foi curado Ele foi curado No nome de Deus Ele foi curado Ele foi curado Ele foi curado Jesus virá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele, receba a graça dele Receba o redorbo dele, igreja Seja pra continuar caminhando Ou adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levanta sua mão comigo e adora o rei dos reis E senhor dos senhores Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha águas fluir Igual a Marte meu Que ouviu alguém falar Que Jesus ia passar por ali Então ele clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre Seu milagre ele provocou Sua visão Jesus Restaurou O céu O céu Tem um propósito Um propósito No seu coração No seu coração Que somente eu tocar Minha cura eu vou alcançar Seu milagre Seu milagre Seu milagre ela provocou O seu curso O seu curso Logo Sarou E nem a multidão Jesus pergunta quem me tocou Sentir de mim sair virtude este tocar Foi bem diferente naquela hora a mulher se apresentou Fui eu senhor quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Eu preciso provocar meu milagre Eu preciso provocar meu milagre A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado Passei interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Com a falta de amor Não sabe que ele é Jesus O filho de Deus O nosso salvador Que mal ele fez Em que ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram Pregaram e pregaram na cruz Então mataram Pilatos faz uma pergunta ao povo Qual desses dois quereis que houve o solte? E o povo respondeu Gritaram Barrabás Queremos Barrabás E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei? Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem ele pela via dolorosa Carregando um madeiro Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados Meus Naquela cruz Que cenário de dor Passa a passo Ele Ia caminhando Ao monte Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai Está tudo Consumado Em tuas mãos Entrego o meu espírito Naquele momento Que ele expirou O mel do templo Logo se rasgou Ouviu o terremoto A terra Até tremeu Até tremeu Os mortes se penderam O som Verdadeiramente Verdadeiramente Este é o Filho de Deus Verdadeiramente Este é o Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus Jesus ressuscitou E hoje ele vive A destra do Pai Intercedendo por nós 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem Me incendiar Meu coração Ao teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Então vem Me incendiar Meu coração Ao teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem Então vem Me incendiar Meu coração Ao teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Então vem Me incendiar Meu coração Meu coração Ao teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória 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 Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Bem-aventurados que confiam No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não vim E assim sua fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo os seus troféus Mas levaram sempre a cruz Pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais velos dinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Oh, confia-te inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói, seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte Vem pra brilhar Que te leva ao ser do Senhor Vai consolando o Senhor Vai consolando o Senhor Aleluia, seja a divisa Aleluia, seja a divisa Mais forte, vem a brilhar Mais forte, vem a brilhar Que te leva ao ser do Senhor O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ter por uma coroa Ter por uma coroa Trocar Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Troca Te por uma coroa Troca Te por uma coroa Troca Te por uma coroa Eu também, minha cruz Temporuma, coruma, coruma Eu também, minha cruz Temporuma, coruma, coruma Mais grato a ti 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 Ainda estou aqui, parado Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu pra salvar Mãos que um dia ele estendeu pra curar Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu cada vida outra vez Agora são mãos fervidas Curadas Marcadas Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Oh glória a Deus Mãos que um dia E e e e e e e e e, Mãos que um dia prefeito Juntos senão Obrigado.